Eu estou pronta! Eu estou pronta! Viciados nesse tipo de jogo Que não conhecemos os pormenores Mas a galera que entende mais consegue perceber Mudou tal frame, mudou não sei o que Mudou o jeito que esse golpe funciona Vai mudando essas coisas que mudam o personagem Às vezes completamente Às vezes muda o estilo que você tem que jogar com ele De um jeito para outro Mudam qual golpe que é mais forte Qual golpe que é mais fraco Esses vídeos são sempre legais para a galera que ainda não conseguiu pegar o jogo Ainda não saiu Então para ir já dando uma olhada E já ir pensando e ficando empolgado para jogar Eu joguei Street Fighter 6 lá na BGS E cara, sensacional Que gameplay deliciosa Eu gosto muito de Street Fighter 5 Mas eu acho que não tem concorrência As poucas partidas que eu joguei lá Acho que foram umas 4 ou 5 partidas Que eu joguei Eu senti assim Nossa senhora, cara É muito bom Muito gostoso A gameplay é muito fluida É bem estilão em Street Fighter Assim, é fácil de De você jogar Mas é difícil de você Realmente saber, né? Jogar com maestria Assim, de você ser muito bom Você realmente tem muita Variação do que você pode fazer E de como você pode fazer, né? Cara, isso continua muito no Street Fighter 6 E nessa gameplay aí Acho que a gente pode ver isso Muito bem, né? Cara, é uma gameplay Que mostra bastante coisa Mostra aí, vocês vão ver o especial Dos dois personagens, né? A única coisa que eu fiquei decepcionado É isso, o especial do Honda Eu achei meio sem graça Vocês não acharam também? Achei que ele começa muito bem Mas ele termina Eu achei meio sem graça O finalzinho do especial do Honda, né? Mas já o da Lily Achei fenomenal O tempo inteiro Achei muito bom o especial da Lily, né? Que é uma coisa sempre que a gente Quer ficar atento É o especial dos personagens, né? São sempre muito divertidos A gente ficar assistindo Mas é isso aí Essa é a gameplay Eu achei sensacional Acho que Street Fighter 6 Está aí pra vir Pra ser um jogaço, né, cara? Não tem como Acho que não tem Um Street Fighter ruim Assim, de verdade Pode ter um que a galera falou Ah, não foi tão bom Não foi tão legal Mas ruim Eu acho que é impossível Eu acho que não teve Na história da franquia Um jogo ruim mesmo, assim E o 6 vem aí pra ser Acho que talvez Brigar pra ser um dos melhores De todos os tempos, hein, galera? Tá? Uma promessa muito grande Os gráficos estão muito bonitos Muito da hora Muito caracterizado, assim Os personagens, né? Bem no estilão do Street Fighter, né? Os cenários também Sempre são um show à parte No Street Fighter Também parecem estar muito bonitos E é isso aí, cara Diversão Maluquice E videogame na sua essência, né? Jogo de luta É videogame na sua essência É uma das coisas Que definem os videogames São jogos de luta E, cara, com certeza O Street Fighter 6 Veio aí pra gente ficar Vai vir, né? Pra gente ficar Muito empolgado Mas é isso aí Agora eu quero saber de vocês Tá empolgado aí Pro Street Fighter 6 Me contem nos comentários Também me conta O que você achou Dessa gameplay aí Você achou mais legal A Lily ou o Honda? Quero saber a opinião De vocês, beleza? Também não esquece De deixar aquele joinha Maroto pra ajudar Aqui na divulgação Não esquece de Seguir as nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games, beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais!